Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, vamos continuar a nossa semana aqui rumo ao Arnold UK, que acontece neste final de semana. Ó, o Diogão já tá por lá, cara. Falou assim que não vai deixar pedra sobre pedra. Quer outro título, quer confirmar favoritismo, quer juntar mais uma graninha e um cascarbão de prêmio, e quer chegar para a Olímpia, óbvio, com muito, mas muito impulso, como sendo o cara que ganhou dois ardos seguidos. Não creio que ainda tenha, claro que a história do Arnold Classic UK é breve, é o segundo, terceiro ano, mas eu não me lembro se possivelmente não existiu ainda um campeão que tenha vencido no mesmo ano, o Arnold Ohio e o Arnold UK. O Diogo pode ser o primeiro a fazer isso aí. Vendo aqui nos stories dele, ele tá na academia do Ramon, lá do Dino, lá no Reino Unido, mas não é o Dino, é outro Dino, tá? É uma academia bem hardcore que tem ali na Inglaterra, e ó como ele tá, postou ontem esse storyzinho aqui, ontem à noite, ó. Faltando quatro dias, tá bem o Diogo, acho que vai repetir aí a dose nesse Arnold UK, muito bom. Ó, mais um storyzinho dele mostrando um pouco mais como tá o físico dele. De ontem à noite, já fez as comprinhas dele, comprou uma cacetada de creme de arroz, falou assim, a moeda do caixa, não entendeu? Nada que tinha que fazer. Aí a última do dia, zero cargo aqui, um ovinho com cogumelos. E vamos continuar acompanhando aí esses dias aí da saga do Diogo e de outros brasileiros que vão competir ali também no Arnold Classic Reino Unido. E olha só, né, ontem foi dito aí, a gente tava falando sobre vai ter pay-per-view do Arnold UK, não vai. Ninguém sabia se ia ter ou não, a gente vasculhou o site do Arnold Sports Festival, do Arnold UK, não tinha informação absolutamente nenhuma sobre transmissão, se seria paga, se seria de graça. E ontem, no fim da noite, ou no começo da noite, surgiu a informação que teríamos sim um live stream de graça. Mais uma vez, aí o Arnold falando pra galera que a gente quer que vocês assistam o nosso campeonato. Tá até aqui, ó, live stream, assista de graça. Isso aqui também foi postado poucos minutinhos atrás no perfil do Arnold UK. Estamos muito animados em anunciar nossa transmissão grátis para 2024. 2024, assista Arnold Classic Reino Unido, Arnold Strongman, o seminário do Arnold, olha que legal, cara. E todos os painéis da Expo aí também, deve ter bastante coisinha, sempre tem um quadrozinho ali, Coleman e Cutler, não sei o que vai ter lá, mas eles vão transmitir, cara, tudo de graça. E esse é um ponto positivo no sentido de entender o público, como o público consome. Pô, muita gente pode ir lá, realmente, né, centenas, dezenas de milhares de pessoas podem ir na Expo no Arnold UK, assim como podem ir em Ohio. Mas milhões, literalmente milhões, podem assistir o live stream, cara. E aí eles vão estar expondo as marcas patrocinadoras para milhões de pessoas no mundo todo. E mais milhões ou até bilhões de visualizações com todas as transmissões que serão feitas, com os canais de notícia e perfis de notícia mostrando o palco. Consequentemente, patrocinadores que estão aparecendo no palco. Vamos acompanhar de pertinho, então, não sei como é que vai ser, cara, de repente eu vou estar aqui no estúdio, de repente a gente faça uma transmissão ao vivo. Mas deixa, vamos ver mais próximo aí, eu aviso, eu não sei como é que tá o schedule, como que vai ser, mas no UK possivelmente é no mesmo dia. Então você vai ter ali prévias e finais do mesmo dia, eu imagino, não são shows tão grandes assim. Vamos ver o line-up, inclusive? Olha só aqui, vamos ver a lista de competidores, mudou o site da Pro League, ficou bonito, hein? A gente sempre critica, né, quando tem que criticar, mas vamos elogiar, ficou bonito, ficou mais moderno, ficou mais fácil de navegar. E olha só aqui a lista, vamos lá então. Na Open temos apenas sete nomes. James Hollins, Zé Daquinho Irans, Rádio Chopin, Sasson Dauda, John De La Rosa, Vailan, Mohamed Shaban. Rádio Chopin não está no Reino Unido ainda, hoje já é quarta, amanhã é quase quarta tarde lá já. Vamos ver, ele tem que chegar lá logo, se ele não chegar também é até amanhã, não sei. Vamos continuar acompanhando. Pode ser que a gente não tenha a Rádio Chopin nesse line-up. Muita gente também disse que eles esperaram pra soltar a lista depois da confirmação que o Rádio Chopin iria. Então, vamos ver, não sei no que acreditar nesse momento. Na Classic, Wesley Vissers, o Emanuele Ricotti, o Brion Wensley, o Urs Karetinski, Michael Dabu, o Denis Romanov e o John Easton. Vamos ver, o John Easton acho que ele virou pró faz pouco tempo lá no Reino Unido, tá? Vai ser Vissers versus Brion versus Urs. O Urs, a gente vai falar dele aí num próximo vídeo também, a gente vai ver como que tá. Ele parece que tá ainda depletando mais ainda, não sei se é uma boa ideia. E tem o Denis Romanov, o Russo, que pode ser uma surpresa aí nesse... pode causar algum desconforto aí pra essa galera, vamos ver. E na Mendes Fizic, a gente tem Diogo Montenegro, Kadim Hillman, Clarence Max Padin, Max Padin, Max Padinha, né? O Vitor Chaves, o Mahmoud Almagrabe e o Corey Morris. Vai ser aí um duelo, né? Corey Morris, Vitor Chaves e Diogo Montenegro, com certeza. Ainda mais com o feedback que foi dado aí, com uma vantagem, favoritismo pro Diogo Montenegro. Na UTR, só dois nomes aí, cara, podia ter o Gurira Preta aqui, hein, cara? Aí tem fitness, tem biquíni, tem um monte, a Angélica Teixeira vai de novo, Priscila Rodrigues tá por lá também. E tem a Wellness também aí, com a Juliana Motta, que é brasileira, mas que mora na França, cinco atletas. Vamos ver então, vamos continuar acompanhando, se liguem no canal, que a gente vai dando mais notícias aí sobre o Arnold UK pra vocês. E eu quero aproveitar também pra falar pra vocês aqui da creatina da Growth, olha só. Tem aqui em estoque, creatina monohidratada, creatina Criapuri, 100 gramas, 250 gramas. A creatina Criapuri da Growth, tem nem o que falar, né? Qualidade Internacional. Preço direto de fábrica, a Growth vem direto pra vocês, sem intermediário. Vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício. E a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados, não tem como ficar sem. Corre lá agora, então, no gesplementos.com.br e usa o meu cupom, você tá fortalecendo quem fortalece o canal e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade pra vocês aqui. Leandro Pérez postou um storyzinho, 142 quilos e segue o off. Tá gigante o Pérez, hein? Ficou aqui enorme nesse filme, as pernas dele muito grande, né, cara? Muito, muito cheia. A parte superior também muito grande, muito cheia. A cintura, talvez, sendo bem honesto aqui, sincero, com o maior respeito ao Pérez, um pouco acentuada, mas é pelo peso, é por estar em off. A gente sabe que quando chega ali o Contas, isso diminui bastante também. Mas ele tá adicionando bastante músculo aí que ele precisava, de acordo com os feedbacks da arbitragem. E olha só, até, vamos dizer, por 140 e tantos quilos, ele tá com costas ali bem marcadas. Vamos continuar acompanhando também o Pérez, é um cara de interesse, deve competir aí mais, talvez, pro segundo semestre. E deve ser um brasileiro que vai brigar firme aí também por vaga pro Olympia esse ano. Vocês lembram o que o Martins já falou? Ah, adorou mais com o Chad Nichols. E ontem ele anunciou o novo coach, tá? Ontem à tarde. É o Francisco José Spin, grande coach. Tem grandes atletas. Vocês vão lembrar mais dele pelo Ángel Calderon, que já foi top do Olympia aí, brigando por título. Extremamente denso, extremamente seco. Ele também é o coach aí do Ole Kriv, ucraniano também, que sempre traz uma condição inimaginável, incrível, denso, sólido. Então, de repente, realmente era um coach nessa linha que o William Martins precisava. Ele fala bastante coisa no vídeo dele, mas também fizemos ontem o DC Backstage com o William, onde ele fala com mais detalhes aí o que houve com o Chad, por que ele escolheu o Francisco José Spin. Ele deu, inclusive, muitos detalhes sobre isso, falou em valores, falou ali que o método que ele utiliza tá batendo muito bem com o que ele gosta, proteína alta, que faz bem pro William. O William se sente mais forte e mais denso com proteína alta, por exemplo. O William falou que pra esse Arnold Classic Brasil não tem tanta mudança assim, porque ele já contratou o cara meio que no meio do caminho ali, faltando seis, sete semanas. Então eles acharam por bem seguir meio que mais ou menos o que o William tava fazendo, sem tanta mudança. Então, possivelmente, depois do Arnold Brasil, que realmente o Spin vai fazer alterações aí, de repente, mais agudas com o William. Então eu fico muito feliz, cara, em ver o William como um coach que faz o estilo dele, que traz excelentes resultados na 212. Na Open, vamos ver com o William, mas se ele traz com o 212, é um pouco similar ali. Os caras são gigantes também na 212. E eu vejo com muito bons olhos isso aí, esse lance dele conseguir trazer o William mais tight, mais apertado. Ele também falou de poses, que tá mudando o físico dele. Então tá conseguindo treinar mais pernas, por exemplo. Tá com um pouco menos de lesão no joelho, então ele vem conseguindo treinar pernas, que o físico dele tá diferente. Tá mudando, e por isso ele tá ajustando e acertando as poses também, pra bater com esse físico novo. É um podcast que vale muito a pena assistir. Trouxe muita informação, coisa engraçada, descontração, entretenimento. Tão saindo os cortes também, já tem dois cortes no canal, procura ali. E se inscreve no canal pra receber os outros cortes. Mas, pô, você tem alguma coisa pra fazer hoje aí, cara? Foi um podcast de quase duas horinhas ali, você vai fazer um cardio, vai arrumar a casa, vai fazer alguma coisa. Vale a pena você escutar. Eu aguardo vocês lá, e parabéns, William, pelo novo coach. Quero muito a pena de vocês. Vou ficando por aqui, e já já eu volto com mais vídeos. Valeu!